O vídeo de hoje é para falar para vocês de uma caçadinha diferenciada, uma caçadinha que eu não falho nunca e que eu guardo carinhosamente as minhas caçadas. Esses estão desidratados, mas vocês vão ver a história desses bichinhos aí. Enfim, um belo dia eu andava na mata num lugar longe caçando uns perus selvagens e na mata eu achei um louco andando com um cajado, não estava camuflado, não trazia uma escopeta, não fazia nada. Eu pensei que ninguém me faz nessa mata, hein? Curiosidade, fui lá. Estava dando uma volta lá mesmo. Falei, senhor, o que o senhor faz nessa mata? Apesar de não ser da minha conta, mas porque tem gente dando tiro aqui para todo lado, aqui atrás de uns perus aqui e eu estou vendo que o senhor não está caçando. Falei, não, estou caçando. Caçando cogumelos. Cogumelo? Mas para que servem esses cogumelos? É para o cara comer, ficar doidão? Para que é isso mesmo? Esse rapazinho falou comigo, não, cogumelos morel, você não conhece ele não? Falei, não, nunca ouvi falar não. Nossa, toda primavera nascem esses cogumelos aí, cogumelo muito raro, muito gostoso, mas gostoso mesmo. Eu falei, e vocês saem no mato só atrás desse cogumelo? Ele disse, sim, não, eu ando quilômetros e milhas e quilômetros atrás deles. Não, tá bom. Só tem um bondinho então. Fui embora para casa, pensando nesses cogumelos, falei, mas que doideira, hein? Sabia que os outros comiam cogumelo, era para chapar os corpos. Mas enfim, viver e aprender. Cheguei em casa, resolvi pesquisar sobre esses cogumelos. A primeira coisa que eu vi foi um anúncio vendendo um quilo desses cogumelos por 400 e não sei quantos dólares. Ué, não sei quem que é mais retardado não. Se é o cara que anda quilômetros atrás deles na mata ou se é o cara que paga 400 dólares num quilo, o mesmo tá doido, não, coisa de louco. Enfim, vi a foto deles lá, a imagem e tudo e segui a vida. Um belo dia, eu tava pescando de boa lá, olhei na beira de um toco, vi quatro cogumelos que pareciam esses que eu tinha pesquisado no Google, que o cara falou que andava quilômetros atrás. Bati uma foto, enviei essa foto para um amigo que tinha as mães do Parangolê. Eu falei, cara, esses cogumelos aqui é o tal Morel, Zé. O cara, nossa, onde você achou eles, cara? Que louco! Não sei como é que é. Só o empolgamento desse louco me causou uma curiosidade de experimentar esses cogumelos. Eu não sei te falar a diferença assim num cogumelo desse aqui com um toicinho de porco não mesmo. É até difícil de acreditar que esse negócio nasce no chão, no mato. Isso dá um tiro a gosto. Não tem como explicar não, filho. Ele até frita igual se ele fosse uma pele de um porco. Como é que eu gosto de comer um toicinho? Eu até hoje me impressiono como é que é uma parada tão bom que eu fiz. Ele nasce no mato, filho. Céu vai. Tá doido. Depois disso aí, o mesmo caboclo que tava se questionando há dois dias atrás que tipo de retardado ficava andando no mato procurando cogumelos, tava desse jeito aí. Um copo com álcool no bar, a fuga geral do cigano, os selos de fogo, o eclismo. Andei. Andei na chuva. Andei no sol quente. Andei de tudo que é jeito que vocês pensarem. Eu tava procurando esses cogumelos e não achava nada. Eu achava de tudo nessas matas. Menos os tais cogumelos. Até cobro com medouro de rato eu achava. Então, os meninos, vou dar uma volta aqui no mato aqui atrás de uns cogumelos e achei essa cobrinha que ela tá se preparando pra dar um bote, mas não preciso se preocupar porque essa não tem veneno, não tem nada lá. O ainda é até redondo. Essa cobra, o interessante dela é que ela se finge cascavel. Vai vendo ela abanando o rabinho pra mim, quer ver? Se o semi avançar vai dar merda. Não avança. Eu tô só mostrando os gás ali. E ela tá grande, mano. Elas mordem, mas igual eu falei, não são agressivas, é comedora de rato. É... Não tem veneno, saca? E fica aí, pagando de cascavel. Vou deixar você ir embora. Tchau, filho. Vou catar meu cogumelo ali, tranquilo. Você ficar tranquilo aí também no seu lugar. Olha! Abre a boca, treme o rabo, ó. Quem vê pensa assim, sai fora que é uma cascavel. Mas no passar dos anos, e de tanto andar nessas matas, e de tanto pegar a manha de que época que eles nasciam, sobre que temperatura, sobre isso, porque quando eu garro na cola de uma coisa é igual uma obsessão. Eu fiquei fera, na achada dos cogumelos. E quando você acha muitos desses cogumelos, qualquer coisa que você acha muito assim, rapidão o nome espalha. Não sei como que o nome se espalhou, mas uma foto de uma camassada boa que eu encontrei no mato. Eu saí um dia no mato, achei, sei lá, 80 ou 90 cogumelos. Essa foto caiu num grupo do Facebook. Nem sei quem postou lá, que era um grupo sobre caça desses cogumelos. Um rapaz me ligou, pediu guia no mato e eu levei. Passados uns três dias, me ligam as meninas. Duas meninas. Ei, você que é o Rony? Falei, é eu. Não, quero que você me leve no mato ali pra caçar uns cogumelos. Falei, minha filha, mas você não acha meio arriscado assim, você sair ligando com uns doidos que você não conhece, nunca viu na vida pra te levar no mato? Ela falou, não, mas aí esse ponto eu já andei tanto atrás dos cogumelos, nunca achei nenhum, que aí esse ponto eu tô disposto a ser estupada, morrer, qualquer coisa, mas eu tenho que achar. Aí eu falei, não, você tá desesperada mesmo? Eu vou te levar antes de você achar um doido que tem essas intenções pro seu lado e levar as meninas. Oi, Matt. Estas são meus aprentes para o dia. Vamos ver a sala. Deixa eu ver o bê. Eu encontrei alguns. Isso é muito, mais de 50. Mais de 50 de vocês. Estão prontos, mano. Bom, no passado o tempo, né, que eu pratiquei bem a pegar os cogumelos, depois eu aprendi desidratar os cogumelos pra preservar eles, porque esses cogumelos, eles só nascem por duas semanas no ano. Os que você achou nessa semana, ou você come elas nessa semana, ou então desidratam pra preservar. Eu já tentei congelar, não ficou bom. E... Todo ano tem gente pedindo pra eu vender uma jarra dessa. Tem nego que querem pagar quinhas dólar numa jarra cheia dessa toda hora. Só que se eu vender, depois eu vou querer pagar quinhas nela de volta pra eu comer tomando uma pinga, ainda tem jeito não. Gente, um salve. Vai vir uns outros videozinhos legais aí. Esses vídeos desses caos são os vídeos que eu tô fazendo os uploads dos conteúdos que eu já tinha, mas já tem mais conteúdo criado, inclusive. Eu vou deixar vocês com o videozinho do policial que me achou na mata catando cogumelo. Pra todo mundo, gente, que Deus abençoe e um abraço. Vem que esse sujeito andando lá naquela linha do trem, lá embaixo lá. Aquilo é um policial. Eu tô aqui... Na beira do mato. Passando mais uns cogumelos, né? E ele me aproximou, pai. Chegou a avistar aqui o... A criança aqui, né? Mas foi super respeitoso, menino. Nem me pediu identidade, nem nada. Falou, nós tá procurando um sujeito aqui. Qual que é o seu nome? Falei, meu nome é Rony, o que que você quer? Aí, não, eu sei que nós tá caçando não. Você viu alguém mais andando nessa trilha aqui? Falei, eu vi um sujeito andando ali, camisa branca ali, pra pegar ali e abraço ali. O cara não me pediu identificação, não quis saber de nada. Tratou com o maior respeito. Informei a informação pra ele. Pegou vazando e eu vou pegar vazando praquele lado ali e catar meus gorgamelos. Gorgamelos, gorgamelos, gorgamelos azuis. E bora, vida que segue. Tá bonito, menino. Na beira dessa trilha aqui, ó. Tem essa mata desse lado de cá. Desse lado de cá tem uma mata também. E um cordinho, menino. Tem uns peixes de brincar, sai daí, menino. Mas agora nós tá noutra missão. Falou, negrada!